Oi gente, tudo bem? Eu vou passar essa receitinha maravilhosa, gente. Vamos acrescentar a nossa manteiga ou margarina. Você vai precisar de 4 gramas ou 5 gramas de manteiga ou margarina. De a mesma quantidade de manteiga, você vai usar o leite. Vamos precisar de uma batedeira. Para quem tem uma família grande, então nada melhor como economizar. Vamos usar a batedeira. No início vai ser no mínimo e depois a gente vai colocar no máximo. Vamos colocar o leite aos poucos e vamos passar. Não ficou o leite. Como dá para vocês verem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.